Oi, gente! Boa noite! Boa noite, eu sou a Amanda, Amanda Bessa. Sou uma mulher branca, dos cabelos loiros. Eu uso óculos, estou sentada numa cadeira preta, com uma camisa de botões nas cores marrom, preta e branco. Do lado esquerdo da minha tela tem uma estante de madeira com alguns objetos e alguns livros. E atrás de mim tem uma parede cinza com uma porta. E ao meu lado tem o Matheus, Matheus Campos, lá do Rio de Janeiro, é nosso intérprete de livros. Então, boa noite, Matheus. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu trabalho. E além do Matheus aqui com a gente, a gente vai ter a Tereza Cristina Revezando com o Matheus nas Libras. Então, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Tereza, já pelo trabalho de vocês, que é fundamental. Bom, eu trabalho na parte da coordenação de ação cultural e educativa da Bessa, junto com a Fernanda Meirelles. E hoje a gente está fazendo a nossa terceira atividade do Arte em Rede, que foi um edital realizado pelo Instituto Dragão do Mar e abrange vários equipamentos. E hoje a gente vai ter um webinário chamado Escritas Vulcânicas, com a Laís Eutália e a Bruna Sonasti. E além desse webinário, a gente está com programação também, com cursos, oficinas e algumas lives também. Bem, semana que vem a gente vai ter o webinário sobre o Paulo Freire. Então, eu convido a todo mundo a estar de olho na nossa programação pelo Instagram. Aí eu quero convidar aqui a Laís Eutália e a Bruna Sonasti, que são as realizadoras do projeto Escritas Vulcânicas. Oi, Laís, oi, Bruna. Sejam bem-vindas. Boa noite. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. A gente ficou muito feliz em receber o projeto de vocês na biblioteca. Ficamos encantadas. E a gente espera que venham vocês pessoalmente na biblioteca, também realizando outras ações. A gente tem muito aí que ocupar essa biblioteca. E aí aproveitar para convidar quem está assistindo, quem não foi lá para ir. A gente tem uma programação virtual, mas a gente está começando a voltar com as atividades presenciais, agora que os decretos estão dando uma abertura maior. E aí, meninas, sejam bem-vindas. Agora eu vou passar a palavra para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui, viu? Boa noite. Boa apresentação. Oi, gente. Eu sou Laís Eltânia. Sou uma mulher negra de pele clara. Possuo cabelo longo, ondulado. Uso óculos com lentes um pouco grandes e meio arredondadas. Estou usando uma blusa com detalhes, uma estampa verde e branca. Verde e branca. No fundo, tem uma parede branca e uma porta de madeira mogno. E eu sou escritora, poeta, estudante de história. Chego junto do movimento de sarau de periferia de Fortaleza, como frequentadora há alguns anos. Também gosto muito de ir e estar nas ações das bibliotecas comunitárias de periferia de Fortaleza. Além disso, esse ano, em março de 2021, eu lancei o meu primeiro zine independente, uma publicação independente, chamada Um Balaio Só, 12 poemas, que reúne aí alguns poemas que já estão publicados em outras coletâneas e ontologias. Vou passar aqui a palavra para apresentar a minha querida colega Bruna. E, de antemão, já agradeço publicamente por tudo que ela fez, por mim, por esse projeto. Porque, se não fosse Bruna, esse projeto não estaria. Nós não estaríamos aqui. E eu preciso deixar registrado aqui esse detalhe. superimportante. Gente, boa noite. Eu sou Bruna Sonache. Sou mulher de cabelos longos, óculos arredondados, como o da Laís. Estou com a blusa azul, com alguns detalhes em vermelho e branco. E, ao meu fundo, tenho uma parede branca com uma janela de madeira. Eu sou escritora também. Adentrei aí nessa vida de escritora independente no ano passado, lançando o meu primeiro livro, intitulado Vestígios. Assim como a Laís, eu também tenho somado com algumas ações nas periferias de Fortaleza, desde 2018. Uma delas é a coletiva Barrosas, que foi quando a gente se conheceu, né, Laís? Foi quando a gente começou a realizar ações juntas. Além disso, também tenho somado aí com os saraus, que acontecem nas periferias de Fortaleza, as bibliotecas comunitárias, e vários movimentos bacanas que estão acontecendo aí desde 2015, e que têm se expandido cada vez mais. Eu queria pedir, por favor, para o Vinícius colocar os nossos slides aqui para vocês, se possível. Prontinho. Quer fazer esse início, Laís? Ou eu continuo? Bruna, se quiser falar sobre a questão do projeto, né, como ficou, como foi esse rolê? Pronto. Primeiro, esse projeto, a Laís colocou que se não fosse por mim, não estaria aqui, mas não é verdade. Até porque esse título, Escritas Vulcânicas, veio dessa mente sensacional e vulcânica que é a Laís Otália, né? A gente só tomou de conta de forma coletiva. E hoje a gente vai trazer essa fala para vocês, que é o Escritas Vulcânicas, potencializando uma literatura de alternativas. Vinícius, por favor, passa. Prontinho. Mas antes eu queria também colocar, né, que as ilustrações que vocês vão ver nos nossos slides, a maioria, foram feitas por um artista aqui de Fortaleza, também de periferia, que é a Jéssica Gomes. A gente quis trazer a Jéssica porque, além dela ser uma artista sensacional, assim, vocês vão ver, ela também é de um bairro periférico, ela também é da coletiva Barrosas, está junto com a gente, né, nessa vivência. E eu acho que a arte da Jéssica, ela traz muito do que a gente quer propor aqui para vocês, do que seria uma escrita vulcânica, né? O que seriam essas escritas vulcânicas? O que seriam essas alternativas? Pode passar, Vinícius. E eu queria dizer também, ai, gente, desculpa, eu passei o slide rápido. Mas eu queria dizer que a gente ficou muito feliz com esse projeto, né, que ele esteja aqui na Biblioteca Estadual, principalmente, porque, como a gente comentou, a gente já vem trabalhando com arte há algum tempo, né, seja individualmente, seja por meio da Barrosas, seja nas nossas questões pessoais, né, Laís? Eu já estou nos movimentos de periferia desde 2015, acredito que a Laís também, até porque a gente também vivencia a periferia cotidianamente, né, em casa. Enfim, somos de periferia. Então, o Escritas Vulcânicas, ele veio unir várias coisas, veio unir a relação que a gente já tinha com a arte, eu e a Laís individualmente, com a escrita. É um projeto que a gente tem pensado juntas há algum tempo, que é o Escritas Vulcânicas, que é trabalhar essa escrita com mulheres e numa perspectiva crítica, né, uma perspectiva de, digamos, de, eu não diria terapêutica, até porque nós não somos psicólogos, mas no sentido da arte ajudar, ou nos ajudar a fazer outra coisa, né, com aquilo que a gente está sentindo. E também, em relação ao que a gente já tem vivido e feito com abarrosas, né, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco para vocês. Então, a gente ficou muito feliz que um projeto que traga mulheres de periferia, que traga artistas independentes, tenha sido selecionado e esteja aqui tendo essa visibilidade, principalmente num espaço tão bacana e tão importante que está sendo a Biblioteca Estadual, né, e essa reabertura. E é isto, eu queria agora passar a palavra para essa poeta maravilhosa, que vocês vão ver toda a potência dessa mulher agora. Então, galera, essa ideia da escrita vulcânica, ela surgiu, acho que lançado, né, assim, pouco depois da Barrosas. E de onde é que vem essa ideia, né? É como uma metáfora, no sentido que você vê algo calmo por fora, mas que por dentro tem ali muita tensão. E eu queria fazer um parêntese, né, que esse lance da escrita vulcânica já faz um tempo, foi antes de uma música que está circulando aí. E, assim, também tem a referência de uma outra poeta aqui do Estado, do Crato, né. Quando eu ouvi a primeira vez o poema da Natália Pinheiro, chamada Preta Poeta, que ela fala, não diga que eu sou calma demais, como se me apontasse o pior dos defeitos, porque eu e só eu sei a pressa que me cerca. Enfim, é um poema belíssimo, né, mas que retrata também essa questão intimista do sentir-se, de ser apontado como calma demais, né, e pensar que a gente pode ter uma outra maneira de direcionar as nossas raivas e inquietações. As nossas revoltas, elas podem ser direcionadas de outras maneiras, além do estrondo, né, que aqui a gente não está para trovão, está mais para vulcão, mas isso vai de cada um. Vou pedir permissão a vocês para ler aqui o meu poema. Eu queria escrever sobre minha guerra interna, sobre a batalha diária para conseguir o pão, mesmo esse pão sendo amassado nas minhas costas, e o diabo nem tem nada com isso. Queria falar sobre a guerra travada, esquina versus outra rua, em que os integrantes desses exércitos nem sabem o motivo da matança anunciada. Estou muito cansada para falar sobre isso, só quero botar as pernas para cima e fumar meu cigarrinho para esquecer dos B.O. pode passar o slide, por favor. Mas, essa semana, uma mãe não pôde velar o seu filho, e eu chorei. Ontem, eu li uma puta poeta da cidade que falava sobre guerra e cotidiano, falava sobre conseguir o pão e proteção, mas só consigo pensar no cuidado e medo de ver os meus ao chão. Ontem, avisei uma conhecida querida para sair da rua, porque a coisa não está brincadeira. Passa o slide, Vinícius, por favor. E hoje eu bebo minha gelada e peço que as espumas do mar e da cerveja nos banhos de proteção e que bebamos intuição. Proteção, proteção. É quase que como um pedido mesmo, né? Porque, assim, pensando, esse texto, ele vem a partir do cotidiano, né? de como ele atravessa a gente, né? Como o cotidiano na periferia ele atravessa quem mora nela, né? E quais são as formas que você tem de escrever? Porque, muitas vezes, não é possível ou até possível, mas é muito arriscado falar alguma coisa. Quando a gente vê que tem uma matança anunciada, tem uma guerra aí que está acontecendo, inclusive, nesse momento, está acontecendo e que a gente não pode fazer muita coisa. no sentido no sentido de chegar e falar, né? Porque isso é um tanto perigoso. Aí, às vezes, a escrita, ela vem como uma maneira também de apontar esses acontecimentos. Aí, vou pedir para passar o slide. e aqui a gente tem algumas perguntas para fazer a vocês. Eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo nesse momento e a nossa proposta, ela também vem com a ideia da interação aqui no momento do webinário. Bruna, tem interesse de fazer a pergunta ou não? Posso seguir? Pode ser. Eu acho bacana fazer a pergunta. Assim, gente, uma vez eu lancei na minha página, onde eu divulgo meus escritos, meu livro, essa pergunta. Quantos livros assinados por mulheres você tem na sua estante? e quantos são assinados por escritores independentes? E as respostas que eu tive foram de mulheres, as pessoas tinham três livros, quatro livros, cinco livros, no máximo, assim. O máximo que chegou para mim foi 15 livros. E escritores independentes era que quase não tinha mesmo. O que tinha era uma, duas, né? E, assim, eu acho que é até óbvio para muita gente que a escrita das mulheres é muito marginalizada ainda hoje, né? Que algumas escritoras têm reconhecimento. Agora, quando a gente traz para escritoras negras, escritoras periféricas, escritoras independentes, isso se torna ainda mais marginalizado, ainda mais invisibilizado, né? Mesmo que a gente tenha algumas escritoras agora reconhecidas, né? Todo o seu trabalho maravilhoso aí com a Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, apesar ainda de ter muita gente questionando, né? O quão maravilhosa é a obra dela. Aquela autora daquele livro Úrsula, né? Que eu até estava comentando com a Laís hoje, a Maria Firmina dos... Gente, eu esqueci, perdão. Dos Reis. Pronto, Maria Firmina dos Reis. Então, mesmo assim, ainda é muito marginalizado. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Quantos livros de mulheres vocês têm na estante e quantos são de autoras independentes? E lanço mais. Vocês conhecem alguma iniciativa protagonizada por e para mulheres? Seja aqui na cidade, né? Aqui em Fortaleza ou em outra cidade? Fica aí a reflexão. se alguém quiser responder aqui no bate-papo, viu, gente? Acho que não. Eu queria pedir para o Vinícius, por favor, passar o slide. E aí, gente, trazendo um pouco desse contexto, né? Mas afinal, o que é que tem na cidade de Fortaleza que é protagonizado por e para mulheres, né? Aí a gente vai partir inicialmente do lugar de onde a gente está, né, Laís? Nada mais legítimo do que falar do seu lugar. E eu queria apresentar para vocês a coletiva Barrosas, que é a coletiva que estamos eu, Laís, e mais nove mulheres daqui de Fortaleza, de diferentes bairros periféricos daqui. Tem pessoas do Barroso, do Jardim Violeta, do Carlito Pamplona, do Eusébio, João XXIII. Então, assim, são várias mulheres de vários lugares, artistas em várias áreas, não só na escrita, né? Tem a Jéssica aí também nas artes visuais, a Ana, a Lúcia na fotografia. Então, a coletiva Barrosas, ela é um grupo, uma coletiva, né, que a gente traz para o feminino aí politicamente, de mulheres muito diversas, seja na arte, seja na cor de pele, seja no que faz, no que gosta, que se uniu para tentar incentivar, para tentar valorizar e criar espaços em que a arte das mulheres seja reconhecida, seja divulgada, seja incentivada, né? A coletiva Barrosas, ela surgiu no contexto de pandemia, ela surgiu no início de 2020, quando eu me mudei para o bairro Barroso, eu tinha me mudado há pouco tempo, conheci o pessoal da Biblioteca Viva Barroso, que é muito importante mencionar, porque a gente tem uma parceria, assim, maravilhosa com as pessoas da biblioteca, a gente faz muita coisa junto, inclusive oficinas na biblioteca, e ela surgiu inicialmente do contexto do bairro Barroso, que é um bairro de periferia daqui, e o que foi que aconteceu? Lá tinha uma batalha de poesia, que acontecia num conjunto ao lado, colado ao Barroso, e nessa batalha não tinha participação feminina, mas tinha público, o público da batalha era quase todos mulheres, mas se apresentando só tinha homens, né? E dentro da biblioteca, as pessoas que mais liam eram mulheres, e eram mulheres que escreviam, mas elas não participavam dos eventos. Então, isso chegou para mim, né? Das pessoas da biblioteca que eu conheci, acho até que tem algumas aqui nos assistindo, e a gente resolveu pensar junto com uma coletiva de mulheres que já existia aqui em Fortaleza, que a gente vai já falar um pouco mais, que é a coletiva Pretarau, é um sarau feito por mulheres e para mulheres no bairro Barroso. Só que a pandemia aconteceu, e aí o que é que a gente fez? Eu tive a ideia de criar uma página, não, vamos criar uma página, a gente vai postando coisas, conteúdos de incentivo à escrita, mulheres lendo poemas, até as coisas melhorarem, e a gente conseguir fazer alguma coisa presencial. Então, surgiu aí esse nome estranho, né? Barrosas, que nem é bar e nem é rosa, que é na verdade um trocadilho com Barroso, né? A gente tentando trazer o Barroso para o feminino e de uma forma um pouco mais polética. E surgiu a página Barrosas, e com o tempo, acabou que ela foi se tornando uma coisa totalmente diferente da própria parte inicial, ela foi deixando de ser uma página de internet e foi se tornando uma coletiva. Mas o que é essa coletiva, afinal de contas? esse grupo de mulheres, né? Foram entrando várias pessoas, né? A Laís foi uma das primeiras que chegaram junto, conheci a Laís no Sarau Ocupação, lá no Antônio Bezerra. E aí, a Laís chegou junto e foi chegando várias pessoas de outros lugares, e a gente foi inicialmente se voltando para a página por conta da questão da pandemia, mas com o tempo a gente foi sentindo a necessidade de estar juntas, de criar espaços que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse conhecer, criar espaços presenciais também com outras mulheres. E foi aí que a gente conseguiu fazer algumas ações, né? Que ainda não está dentro do que a gente quer, porque a Barrosa ainda não saiu do contexto de pandemia, mas que para a gente já foi maravilhoso. Inclusive, aí tem uma foto de algumas das integrantes, quando a gente estava organizando a nossa oficina de escrita criativa, que foi na Biblioteca Viva. E essa foto ao lado é a logo da nossa coletiva, que foi criada pela Ana Silva, uma artista visual, também escritora, que está no nosso grupo e também é do Barroso. Pode passar o slide, Vinícius, por favor. Então, assim, a gente foi conseguindo. Pode falar, Laís, pode falar. Desculpa, Bruna, foi mal. pode falar. confundir. Por favor, fala. Mas, assim, é muito bacana a gente pensar que, como a ideia pode unir pessoas, unir mulheres que estão ali com o pensamento igual, sentindo as mesmas necessidades de um grupo em que você possa ler seus textos, mostrar seus textos, sem a questão do julgamento, porque o que acontece, mesmo nos saraus, em alguns momentos, por vezes, acontece de a escrita feita por mulheres que tem uma temática que nem sempre é sobre questões de violência policial, pode ser também, mas nem sempre é, a gente também tem outros temas a se pensar. A gente pode falar de solidão, corpo, são diversas as temáticas, e por muitas vezes são tidas como menores. e aí já pode, meu Deus, em alguns acontecimentos, às vezes acontece de você estar, você ler um texto, uma poesia mais intimista, e às vezes não ser muito bem aceito pelo público de algum sarau, batalha, como foi o que rolou lá no, na batalha do Violeta, as meninas nem tinham nem a coragem de falar, já com medo do julgamento. E aí, foi muito interessante essa oficina de escrita, porque foi a nossa primeira atividade presencial, assim, enquanto grupo mesmo, e a gente veio a pluralidade das mulheres, né, tipo, de meninas de 15, 16 anos até as senhoras de 50, como teve uma senhora lá que eu não lembro o nome, mas todas as ávidas por escrever, por ler, por participar, por partilhar ali do que move a sua escrita, né, isso é muito interessante a gente pensar que as mulheres escrevem, e provavelmente quem está nos assistindo sabe, né, mas eu vou deixar aqui falar para quem nos conheça, as mulheres escrevem, seja uma receita de bolo, uma receita de uma comida, seja um bilhete, né, mas a questão da autoestima por vezes é muito prejudicada, né, então a gente vai deixando ali, não, escreve uma coisa, tenho vergonha, né, e esse fortalecimento nosso, que rola não só da Barrosas, mas de outras coletivas, que eu vou já comentar um tanto sobre, é muito importante, necessário, para a nossa, nossa vida mesmo, enquanto mulheres escrituras, e não só escrituras, né, mulheres. Gente, eu queria só colocar, antes de continuar o comentário da Sabrina aqui, porque eu achei muito importante, eu não vi na hora, mas ela disse o seguinte, Sabrina Moraes, escritora também, lançando um livro agora que está em financiamento coletivo e participante da coletiva Pretarão, ela disse assim, e acho muito importante que essas perguntas sejam direcionadas principalmente às pessoas que têm condições financeiras de adquirir livros. Meu sonho, ter condições de ter todos os livros das manas. Isso é muito importante, né, eu vou falar um pouco melhor disso daqui a pouco, mas essa questão de como a produção independente, ela precisa ser mais valorizada e precisa ser mais visibilizada também, porque tem escritoras maravilhosas que estão produzindo de forma independente, muitas vezes por não ter recursos, mas também por escolha, né, principalmente por escolha e isso não torna, o fato de ser uma produção independente não torna a escrita ou o livro menor ou de menos qualidade, né, mas eu vou falar, e é muito importante que tenha esse reconhecimento, principalmente das pessoas que podem contribuir, que podem fortalecer artistas que têm, muitas vezes, na escrita ou em outro tipo de arte, uma forma de sobrevivência também, não simplesmente uma questão pessoal, digamos, né. Eu continuo? Tu quer falar mais alguma coisa, Laís? Não? Gente, essas fotos foram da nossa oficina. A gente conseguiu fazer essa oficina quando a gente passou no edital do Cuca, né, a Laís deve saber um pouco melhor o título, que agora eu esqueci, eu sou péssima com títulos. Mas o nome da oficina era ressignificar um bicho de sete cabeças as dificuldades de uma escrita feita por mulheres, que é exatamente isso que a Laís estava falando, né, como que a gente tem essa insegurança, esse medo, essa tendência a achar que a nossa escrita não é boa, que não é tão boa quanto a daquele cara que estava ali recitando no sarau, que a nossa escrita ela só fala de amor, ou ela só fala de sentimentos, como se isso fosse uma coisa negativa, como se isso atribuísse uma carga negativa à escrita, né. E nessa oficina foi muito interessante porque as falas das mulheres eram muito, muito, elas dialogavam muito, elas se repetiam muito. Ah, pra mim eu não escrevo, eu tenho vergonha de mostrar meus textos, eu não tenho coragem de ler o meu texto no lugar público. Isso inclusive acontece com a gente, né, acontece comigo, acontece com outras pessoas da própria Barrosas, que já é uma tentativa de sair disso. Então, a gente trabalhou basicamente com conversa, foi realmente um momento de fortalecimento, de troca, e aí a gente também produziu fanzines, né, vocês estão vendo aí as fotos dos nossos fanzines, em que elas falavam um pouco dessa relação de como ressignificar esse bicho de sete cabeças que pode ser a escrita pra gente em muitas situações, né, mesmo que não seja apenas mulheres, né, que eu acho que a escrita é um bicho de sete cabeças pra qualquer pessoa, mas pra as mulheres acaba se tornando muito. É, pode passar o slide. Vinícius, obrigada. Então, foi uma vivência, assim, eu acho que muito importante pra gente, também porque a gente conheceu muitas mulheres incríveis, né, que continuou, inclusive, o contato depois. E foi a nossa primeira experiência presencial, né, Laís? Então, foi, assim, maravilhoso, acho que todas saímos renovadas dessa vivência. Pode passar o slide. É, gente, é tantas fotos ilustrativas. Pode passar no slide. Essa foto é da, essa foto é da Sablina, Sablina Cavalcante. Tem um olhar ótimo. E aí, gente, eu trouxe esse texto, que é também da Sablina Cavalcante, e essa ilustração também é dela, pra trazer um pouco dessa proposta da nossa oficina, do que a gente sentia. e por que esse texto? Porque esse texto a Sablina escreveu depois da nossa oficina, e depois de todas essas trocas, ele nasceu desse contexto, né? Por isso que também que o título é Bicha de Sete Cabeças. A Sablina ressignificou o bicho. Ela fez outra coisa com ele. E eu achei bacana também trazer o desenho dela, porque a Sablina, ela tinha uma insegurança, não sei se ela está aqui, mas, enfim, ela tinha muita insegurança com o desenho dela, porque ela nunca fez curso de desenho, ela nunca, tipo, estudou pra isso. E os desenhos dela ilustraram vários poemas do nosso livro, inclusive esse, que está no nosso livro. Então, eu acho muito importante trazer esse desenho dela aqui também, pra mostrar que ela é uma artista visual, sim, também, né? E eu acho maravilhoso. eu amo muito os desenhos da Sablina. E o poema é assim, vou ler pra vocês. Bicha de Sete Cabeças. Pode ser por ela ser mulher demais, menina demais, gostosa demais, mãe demais, trabalhadora demais, gorda demais, magra demais, bonita demais, feia demais, preta demais, trans demais, sapatão demais. O bicho de Sete Cabeças pode ser tudo e nada. Por isso se refaz, reviras. Pode passar o slide, menina. Nós não decapitamos cabeças, ressignificamos, para não deixar de existir, para re-existir. Pois bem, o bicho de Sete Cabeças torna-se a bicha de Sete Cabeças, que doma a sua sina, que grita a sua palavra, que erra a sua vírgula, que dança com a sua insegurança, que desfaz a métrica, que erra, que acerta, que escreve, poesia ou não, diários ou não, que escreve. Pode passar, menina. A bicha de Sete Cabeças colocou o bicho de Sete Cabeças para dormir, o sono profundo das coisas que não precisam estarem acordadas. A bicha de Sete Cabeças não precisa estar pronta para tudo, porque o excesso de prontidão mata o mínimo de humanidade que respira em cada uma de nós. e o medo também pode ser amigo quando a gente escreve sobre ele. Não se cale. E eu acho esse grito da Sablina um resumo de muito do que a gente sente, e do que a gente sentiu nessa oficina, e o que a gente sente dentro da Barrosas também. E eu trouxe também para vocês a capa do nosso livro, Barrosas, Memória e Poesia, que foi uma outra ação que a gente conseguiu muito recente, e que foi muito emocionante para todas nós, né, Laís? Porque a gente conseguiu um livro que está lindíssimo, cheio de ilustrações, de poesia, de várias mulheres de periferia, feito com a mirada, que foi maravilhosa, foi uma editora que nos abraçou com muita gentileza, com muito carinho. Fizeram um livro para a gente sem cobrar os custos, porque acreditavam no nosso projeto, acreditavam no que a gente estava trazendo para elas, e por intermédio da Argentina Castro, sempre importante dizer que é outra pessoa maravilhosa, que também é de uma coletiva de mulheres, está na coletiva Elas Poemas, então, o nosso livro foi, foi e está sendo algo muito importante para a gente, né, esse poema está no livro, tem vários outros poemas no livro, e eu achei importante também registrar aqui. Quer falar mais alguma coisa sobre a Barrosas, Laís? Bruna, é, cara, é um espaço de fortalecimento, né, e de, e de incentivo que a gente continue, né, porque, assim, todas as integrantes da Barrosas fazem outras coisas, né, tem essas profissões, tem esses empregos, né, e a gente consegue continuar escrevendo, né, mesmo que seja ali no bloco de notas do celular, enquanto está no terminal esperando um ônibus, né, e nessas miudezes, assim, a gente vai conseguindo seguir e estão conseguindo fazer coisas grandes, importantes para a gente e que inspiram outras mulheres também, né, muitas mulheres entram em contato com a gente nas redes sociais, perguntando, e aí, né, como é que faz, eu quero, quero estar perto de vocês, quero conhecer, e isso faz a gente se sentir muito bem, né, é um sinal de que está chegando, o que a gente se propõe a fazer está chegando em outros lugares. Aí, o que eu acho importante falar aqui, enquanto escrita vulcânica também, é que as nossas referências de escritoras que a gente lê estão do nosso lado, e eu gosto de marcar isso, né, porque a gente lê, né, lê todo mundo e tal, ler é importante, mesmo quem você não tenha tanta apreço, assim, né, por questões ideológicas e tal, às vezes é bom ler, nem que seja para criticar, né, mas eu sou a que apoia ler tudo, vamos ler tudo. Até Gilberto Freire eu li, ops. Então, assim, as nossas referências estão do nosso lado, né, quando a gente vê outras coletivas de poemas, de mulheres que escrevem poemas, nos inspiraram, como foi o caso da Pretarau, né, Bruna? Eu já vou seguindo em frente, né, que a Pretarau é uma coletiva que surgiu a... Oi? Deixa só eu falar dos comentários, porque eu tô achando tão maravilhoso, por causa da menina. Ah, eu não sei. A Sabrina, gente, todos os escritoras aqui de Fortaleza também, estão dizendo que estão chorando, aí a Sabrina dizendo o bloco de notas é o meu amigo, o bloco de notas do celular. Ai, gente, só uma olhada maravilhosa aqui, pode continuar. Só um minuto. Pode passar, o slide, por favor. Pronto, e como eu tava falando da questão das referências andarem lado a lado, é acerca das outras coletivas que tem aqui na cidade. Só chamando a atenção dessa ilustração belíssima da Jéssica, aí pode passar, Vinícius, o slide. Pronto, aqui na imagem a gente vai ver a logo de duas coletivas, a Pretarau e a Elas Poemas. A Pretarau, ela surgiu a partir de um mapeamento de escritoras negras da cidade. A Pretarau já existe aí há mais tempo do que a Barroses, né, num contexto antes de pandemia elas já estavam atuando. E também envolve mulheres escritoras de vários bairros da cidade de Fortaleza, região metropolitana, né, e a Pretarau também foi uma inspiração para a Barroses começar a existir. A Bruna até pode falar melhor sobre isso. E eu acho super interessante, assim, que enquanto a gente está aqui, a gente conseguiu esse espaço de visibilidade na Biblioteca Pública Estadual, as manas da Pretarau estão aqui assistindo a gente, né, e assim, a gente vai seguindo. e também a gente vai ter a Elas Poemas que já surgiu no contexto da Serrinha, do bairro da Serrinha ali, né, pelo intermédio, a partir do intermédio da Claudiana, professora Claudiana do Viva, da Viva a Palavra, né, que assim, as duas coletivas, cada uma tem a sua característica, a Pretarau, pelo que me parece, tem a característica de como surgiu no contexto antes da pandemia, né, de ter mais essa coisa presencial, de se encontrarem, né, a Elas Poemas, como ela surgiu no contexto pandêmico, começou também como uma página no Instagram, né, como uma página na internet para partilhar leituras, né, e hoje elas têm um grupo de leitura que se reúnem para comentar sobre um certo livro que estejam lendo, né, tem um clube de leitura. E o interessante, né, é que há a preocupação de ler as escrituras negras, escrituras que estão, que não são escritoras do cânone literário, assim, digamos. E essas são algumas das referências que a gente tem, assim, aqui na cidade, né, porque a escrita vulcânica vai no sentido Oi. Mas, assim, só para pontuar que são as nossas referências, a gente trouxe essas duas, porque são coletivas que trabalham mais com a escrita, né, também com a poesia, mas a Vivi está colocando aqui, o Batuque de Mulher do Palmeiras também está aqui, porque também... Eu já ia falar. Pois é, existem outras ações também, né, fala. Isso. Tem muita coisa, né, a ideia do projeto de trazer as escritas vulcânicas da cidade de Fortaleza é de mostrar um pouco, um pouco do que está rolando na cena da cultura feita, produzida por e para mulheres. A gente vai do Batuque de Mulher, tem a Biblioteca Casa Futuro, tem a Casa das Negas, assim, a periferia, ela se movimenta muito, né, e as mulheres na periferia, então, demais, né, a gente que faz acontecer, né, então, assim, tem muita coisa rolando. Por vezes, não consegue ter uma grande visibilidade, né, para além dos nossos, né, mas isso é uma outra questão, né, tem muita mulher fazendo acontecer e isso é o que é o que movimenta a gente, é o que também dá forças para a gente seguir. Além disso, gente, eu queria fazer uma, pedir uma permissão aqui para a gente falar um tanto sobre essa literatura de alternativas, já puxando um tanto aí da fala da Bruna. Aí eu vou pedir para o Vinícius passar a olhada. Pronto. Então, pensando o que é essa literatura de alternativas, né, a gente vai perceber que a mulher que escreve, né, eu, enquanto produtora desse poema, desse poema, que o nome é Liberta, arrumbei o armário que estava sufocando meu peito, derrubei a porta e quebrei os cadeados, amor é chave. A gente vai, a gente vai pensando outras formas de lidar com a vida, né, e lidar com o mundo nesse, nesse momento. Só um momento. Estava lendo o comentário da Vivi, né, que as mulheres da periferia estão se organizando, fazendo acontecer saberes e se organizando para, fazendo gerar e é isso. Eu trouxe aqui outros poemas de outras poetas, eu vou pedir para o Vinícius passar para me apresentar, mostrar para vocês também. Isso. Continuando na pegada intimista e falando sobre questões de gênero e sexualidade, tem essa poema minha que é antiquada o nome, e eu que pensava horas a fio sobre como iria ser, foi normal, um beijo e duas línguas que dançam. A galera LGBT também escreve, né? Por vezes, invisibilizado, a bissexualidade ela existe, né, e nesse momento eu acho até interessante te falar um tanto disso, porque na periferia há uma questão um pouco estranha, ou você é hétero ou você não é, né, e às vezes assim, quando você não está nesse ser ou não ser, né, de ser hétero ou não ser, e aí, o que é isso? Um dia está com um cara, outro dia está com uma mulher, o que é isso, né? Às vezes é tido como promiscuidade, como safadeza, como libertinagem, né, e às vezes não é, só mesmo questão de escolha, e ninguém tem nada a ver com isso, né, mas às vezes a gente sofre mais na periferia com questões de LGBTfobia do que em outros espaços, com várias questões de machismo enraizado, mas ela também é escrita, às vezes é interessante que se escreva e que acontece muito, a gente escreve sobre as nossas questões de gênero e sexualidade e orientação aí. Esse poeminha está numa nova fanzine que eu vou lançar em algum momento, chamada de Balangandans. Pedir para o Vinícius passar a amizade, por favor. Essa poema é Balaio de Gatas, vai estar na Tive a honra de ser convidada pela Mica Andrade para participar de uma antologia de poetas contemporâneas cearenses dos anos 90 para cá e o nome é Balaio de Gatas. Essa noite sonhei com nós duas escrevendo poemas no telhado arranhando línguas e palavras ao pé do ouvido. Vou pedir para o Vinícius passar, por favor. É, Vivi, Balangandans é tipo quem feita a pessoa, né? Gente, aqui eu trouxe um poema da Beatriz Ribeiro. esse poema está disponível na antologia Ofó, que foi construída, né? Foi feita pela Coletiva Preta Aral. O nome é Carta ao Sistema. E esse poema, ele traz muito, assim, é um grito. Esse poema é um grito, né? Ele traz muito o que está engasgado, ela solta nas linhas. e aí a gente vê, assim, a potência que a periferia tem, né? A potência que essa poeta tem em específico. Apesar de tudo, é uma pessoa que vai escrevendo e e consegue, né, direcionar a sua raiva, a sua revolta que todas nós temos. num poema, num escrito que 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 fica imortalizado, digamos assim, né? Num poema que vai ecoar por muito e muito tempo em vários lugares. Vou ler aqui pra vocês. Carta ao Sistema. Ei, burguês, filho de ladrão, vai ter preta fazendo poesia e na resistência, sim. A voz das mulheres vai ser ouvida e pode parar com o seu vamos ali, morena. e pare de sexualizar minha cor. Vocês querem as pretas necessitadas, sem estudo, drogadas e prostituídas. Vinícius, passo o slide, por favor. Para vocês terem o estupro pago de vocês, pode passar direto com o carro, não importa o que você vai me dar, não vale minha dignidade. eu vou ter sonhos. Vou deixar minha coroa orgulhosa, sair da favela, me formar, aí vão ver e vão ter que engolir. Esse poema da Beatriz, ele é um grito, ele é um grito. E ela chega com dois pés no peito, não tem, não tem, entendeu? É aquela história. o que eu sinto com esse poema é que é de uma força extraordinária, é de uma pessoa que não tem medo de falar o que sente, não tem medo de se revoltar com o que está errado. E quando ela fala aqui, eu vou ter sonhos, vou deixar minha coroa orgulhosa, essa frase, eu vou ter sonho, vou ter sonhos, é muito incrível da gente pensar o que é o sonho na vida de uma pessoa periférica. A vida, pra gente, ela tem que ter sentido. Tem que ter sentido. Porque se não tem sentido, a gente vai viver pra quê, né? E, assim, escrever a poesia, tá nos saraus, tá na biblioteca comunitária, com as crianças, ou então com os adolescentes, ou então com a galera mesmo, levando livros, fazendo oficina, isso, dá sentido pra minha vida, né? Não é só trabalhar, estudar, tentar uma promoção no emprego, tentar um concurso público. Isso é importante, é, mas é entre o sonho e a sobrevivência, como diria, racionais, né? A gente tá sempre fazendo o corre da sobrevivência pra também conseguir sonhar, pra ir tendo a visão do futuro. Porque a gente tem que ter, a vida tem que ter sentido, tem que ter vontade de viver. aí eu vou pedir pra vocês passarem o slide. E aqui a gente vai ter um poema da Jéssica Gomes, que é essa mesma moça que fez aí as ilustrações. Ela, esse poema tá disponível no livro da Barrosas, e o nome é Moldes Coloniais. A Jéssica traz pra gente, assim, o que eu sinto é que ela já faz aí uma leitura dessa, acerca dessa ótica colonial que não foi imposta, né? Moldes Coloniais. Me despir das vestes nunca foi fácil. Quando me já foi tirada a inocência, em silêncio, sutilmente violada, esperei a cura com o tempo e me entreguei aos amores como antídoto. O efeito se transformou em dor. Me despir das vestes nunca foi fácil. Quando meu corpo era abominado, hipossexualizado, rechaçado em meio a canalices, criadas pela minha própria concepção de beleza. Passo o slide. Me despir das vestes nunca foi fácil. Quando meu corpo é admirado, hipersexualizado, penetrado de forma invisível por olhos e gestos. Sujo por gozo inconveniente, provindo da condição. em privilégio. Aqui, eu acho muito interessante quando a Jéssica fala do corpo, né? Como é que a gente enxerga o nosso corpo, né? Como, quem foi que disse que o nosso corpo é feio? Que eu faço essas perguntas, né? Quem é a pessoa que, pra poder falar que o nosso corpo é feio, que o nosso cabelo é feio, né? Eu não tenho nem muito lugar de falar pra falar do cabelo, porque o meu é ondulado, não é um cabelão crespo. Mas, assim, alguns quilos fora do padrão, ou menos uns quilos fora do padrão. quem foi que disse, né? Quem é a pessoa que se acha no direito de tentar tomar de conta do corpo da outra pessoa? E aí, eu gosto muito desse poema da Jéssica, assim, porque ela traz uma outra visão pra gente, assim, é o que eu sinto. E aí, Bruna, tem alguma coisa pra colocar sobre esses poemas que foram lentes? Eu queria só ler a fala da Vivi, que eu achei ótima. Força do pisão mesmo, vontade de viver eu sinto quando estamos juntos. Que padrão é esse? Quem foi que disse que tem padrão? Aff. Vivi. Pois é, né? Eu acho que a gente pode passar pra frente, né? Vamos lá. Então, gente, posso falar, Laís? Dá vontade. Tá. Então, a gente trouxe uma frase pra vocês, né? No começo da nossa fala, no título da nossa fala, que é potencializando uma literatura de alternativas. E eu acho que muito do que são essas alternativas, vocês já viram um pouco aí na fala da Laís, né? E nas vozes das meninas que foram lidas, da Beatriz, da Jéssica. Então, eu acho que quando a gente pensa em uma literatura de alternativas, a gente pensa em duas coisas. A primeira é o que seria uma literatura de alternativas para mulheres que estão em contextos marginalizados, assim, né? Digamos, mulheres das periferias, né? Que estão aí também sobrevivendo. Muitas têm a arte como um tipo de sobrevivência e não só como, sei lá, algo em segundo plano, né? Um hobby, enfim, é realmente uma forma de sobrevivência, é uma forma de alternativa. e a outra forma, e também, assim, o que é que a literatura significa para a gente que escreve, né? Porque eu trouxe alguns poemas para pensar isso também. Como que a literatura nos serve como alternativa, né? E a outra forma seria uma literatura de alternativas como uma literatura que está fugindo desse padrão, do que seria uma literatura, do que seria um livro. Um livro só é um livro porque ele está registrado como um livro, porque ele tem um ISBN, porque ele foi publicado por uma editora, o que é um livro, o que é que define a qualidade de um livro. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de livros, né? De literatura que está sendo produzida, que está sendo divulgada de forma independente e de mulheres que eu admiro muito, de mulheres que escrevem muito, né? Uma delas é a antologia da Pretarau, que ela já comentou, que é onde está o poema da Beatriz Ribeiro, que foi produzida pela coletiva, que está lá disponível de forma gratuita na página delas, né? Que foi feita de forma independente, tem essa capa linda, né? De uma das integrantes. E também a produção da Mar, né? Que também é uma poeta que está que está na Pretarau. E a Mar, nossa, a Mar é sensacional. Gente, eu sou muito fã da Mar. A Mar foi uma das pessoas que mais me motivaram a ter a ousadia de fazer meu livro, assim, eu me inspirei muito nela e na produção dela, né? Essa zine, Na Boca do Dragão da América Latina, também é uma produção independente. e a Mar é uma escritora sensacional. Ela teve até o... Sabrina, se eu estiver errada, tu me corrija. Mas o... Ela teve um poema divulgado numa prova do Enem, foi isso? Que eu acho... Eu acho que não é o que eu trouxe para vocês, mas que também é muito bom, assim, e que tem esse pensamento de desconstrução, né? Desse padrão, digamos. Pode passar o slide, Vinícius. Bruna, com licença, se eu não me engano, foi da Unicamp, a prova da Unicamp. Pronto, foi da Unicamp. É isso que eu pedi para me corrigirem, porque eu não tinha certeza onde tinha sido, mas eu sabia que tinha sido numa prova. Então, gente, eu trouxe esse poema que eu fiquei encantada, né? Da Mica Andrade, que é uma outra escritora também que produz de forma independente Fortaleza, que é a dança. O verso no pensamento flutua, dança uma valsa, quando vem, me salva das coisas tristes da vida. O poema é meu acalento. E eu acho esse poema maravilhoso, assim, de como que o poema, a arte, a poesia, ela pode te ajudar a curar até algumas tristezas, né? A ressignificar o que você está sentindo de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida, né? Então, eu trouxe esse poema para pensar isso, como que a arte pode ser, o poema pode ser um acalento para a gente também, e trazendo aí a palavra da Mica, né? Que é uma escritora independente também, e que tem a arte como modo de sobrevivência, certo? A Mica é uma escritora que acredito, né? Que ela ganha a vida com os livros dela. E é isto. Pode passar o slide. E aqui também tem uma das obras da Mica, né? Devoção, que eu acho belíssima essa capa. Mas ela também tem uma plaquete chamada Que Corpo É Esse? E tem outros livros também que ela organizou, antologias com mulheres. Inclusive, essa que a Laís disse que foi convidada, também vou estar nessa antologia de poeta cearenses, sabe? Essas maravilhosas. E esse plaquete da Má também, né? Que é o novo livro dela, que saiu agora, que é O Olho de Chigre com Fome. Pode passar. Bruna, eu queria só fazer um... Bruna, eu posso falar uma coisa? Pode, pode sim. Eu acho massa a gente apontar que a Mica é uma grande escritora, né? Mas é uma pessoa que tem o comércio dela, né? Tipo, ela tem uma outra atividade para a questão de... Você é uma mãe de família, né? Tem sua família e tal. Então, é uma pessoa que faz a escrita, né? Mas, infelizmente, eu acho que ainda não consegue bancar todos os seus custos com a produção literária, ainda. Porque a gente aqui no Ceará vai ver isso, né? Geralmente, quem faz literatura é quem pode, né? Quem tem posses. E a gente vai na teimosia mesmo para fazer as coisas. O meu celular travou. Ai, meu Deus. Será que tem alguém me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo, Aís. Deu certo, né? Deu uma travada aqui, mas... Deu certo. Mas é isso que eu quis dizer também, assim. Eu falo sobre a vivência, gente, no sentido de ter também a arte e a escrita como um processo de conseguir manter a vida, né? O cotidiano, mas não só, porque, infelizmente, a gente não consegue, principalmente com produção independente, né? E eu ia só colocar naquela hora que a Sabrina me corrigiu. Foi no vestibular de uma universidade de São Paulo, é, na Unicamp, que saiu a poema da Mar. Posso continuar, Aís? Pronto. E eu trouxe também esse poema da Mar, que eu acho, como eu disse, eu sou muito, muito fã da Mar. Esse é um dos poemas dela que eu gosto mais, que é o antepoema, que diz o seguinte, é preciso rasurar o cânone, distorcer as regras, as rimas, as métricas, o padrão, a norma que prende a língua, os milionários que se beneficiam do nosso silêncio, do medo de se dizer poeta. Só assim será livre a palavra. eu acho que esse poema é extremamente vulcânico, não? Porque é isso, né? É o propor uma alternativa dentro do que impõe para a gente, né? Pode passar o slide. E eu trouxe também esse outro poema da Sabrina Moraes, que está aqui com a gente, né? Nos comentários. e que quando eu vi também eu fiquei encantada. Eu me identifiquei muito com o poema da Sabrina e eu acho que ele traz um pouco dessa solidão e desse sentimento que a escrita traz para a gente, às vezes, assim. Às vezes, ela está a serviço apenas de nós, mas de uma forma também que não é só nossa. Porque, por exemplo, eu me identifiquei muito. Então, as palavras que a Sabrina escreveu, talvez, para ela, chegaram para mim também como se fossem entre aspas minhas, né? E diz assim, escritoras são solitárias e eu não tenho a pretensão de enganar a solidão. O meu amor me deixou, o mau amor me deixou falando as paredes desse quarto que sou eu. Eu não me importo em falar sozinha. Eu não quero preencher nenhum vazio. Eu sinto frio nos pés. Vejo Marte da janela Aqui dentro o mar de uma noite eterna O reflexo no espelho me faz pensar sobre a utilidade de tamanha beleza e frutífera juventude A beleza cansa tanto quanto a tristeza Meus pés perfuram cômodos do tédio habitando as estranhezas Inclusive, gente, a Sabrina está com o livro agora em financiamento coletivo, certo? Quem puder fortalecer o livro dela chega lá que com certeza está maravilhoso Pode passar o slide E eu trouxe Claro, né? Eu trouxe as nossas produções né, Laís? Porque somos nós duas também escritoras independentes que estamos aí com os nossos textos no mundo Inclusive, aqui está Laís Eutália em papel Tenho o privilégio de ter Laís Eutália em papel com esses zinhos maravilhosos E o meu livro Vestígios também foi produzido de forma independente Pode passar o slide por favor E eu trouxe um poema meu gente para concluir essa fala trazendo um pouco do que tem sido a escrita né e o processo de publicação independente para mim porque o meu livro ele foi feito assim de uma forma muito ousada eu não era conhecida como escritora eu não tinha textos divulgados né mas eu escrevia desde os 11 anos eu escrevo desde os 11 anos sempre escrevi só que eu sentia muito que o meu texto ele era muito subjetivo ele era muito pessoal e que ele não iria afetar outra pessoa eu achei que aquilo só servia para mim mas de tanto andar com gente que acredita nessa questão da escrita e da literatura como alternativa né nos saraus com a pretarau com a barrosas com todas essas pessoas maravilhosas eu comecei a sentir que eu poderia sim ser uma escritora eu poderia sim ter um livro e eu fiz o meu livro eu comecei a pensar o meu livro sozinha né hoje em dia ele foi tomado por muita gente assim muita gente me ajudou mas tudo realmente na amizade e eu fui para vir independente muito também por não ter dinheiro para fazer com a editora e também porque eu via na publicação independente uma forma de ser da forma como eu gostaria que fosse e até mesmo como uma alternativa política né de você estar ali resistindo a esse mercado digamos editorial que às vezes acaba sendo também um pouco de excluir né principalmente pessoas assim tão desconhecidas como eu então eu acho que esse poema que está no meu livro ele traz um pouco do meu sentimento com a escrita do que a escrita é pra mim e do que esse livro tem possibilitado pra mim porque quando eu publiquei vestígios eu comecei a me reconhecer como escritora e hoje em dia eu tomei como uma escolha trabalhar com a escrita tentar viver pela escrita seja por meio de projetos seja escrevendo livros seja vendendo livros mas eu realmente passei a me reconhecer como artista né e veio muito do processo do vestígios então diz assim escrevo para não precisar para que o que arranha cá de dentro se metamorfosei qualquer subverto agora como se as palavras fossem exorcistas pausas desmantê-los escrevo insisto desperdiçar palavras como último ato de esperança passo incerto no chão do dia pode passar o slide o fim da tarde é como uma canoa em águas rasas resistindo-se e indo-se de mim então eu acho que esse poema ele traz um pouco do que é essa literatura alternativa que eu tenho abraçado na minha vida e para mim o que a escrita significa para mim pode passar o slide e aí eu queria só finalizar aqui a minha fala dizendo que é muito importante que tenha esse reconhecimento essa visibilidade cada vez mais da literatura independente da produção das mulheres que fazem os seus livros de forma independente e é isto vou passar agora a fala para a Laís só fazendo sobre a questão técnica aqui do evento eu acredito que tem algum formulário que deve ser passado se for possível de passar ele aí a galera da produção coloca no bate-papo então foi colocado aqui esse poema que é o fim do mundo ou do mês ele foi escrito tem alguns cinco anos por aí e eu vou ler aqui para vocês para vocês verem o que é que traz fim de mês é mermim que está vendo o mundo se acabando a derradeira semana é temperada a bife do oião enquanto isso professor não pode falar de política em sala de aula saberão eles o que é política ou só compreendem a dimensão da politicagem corriqueira enlameada pelo discurso fuleiragem da meritocracia sempre roubaram o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão diz um tal Zeca se despedindo do patrão eu acho interessante o que eu faço geralmente está muito relacionado ao cotidiano ao subir no ônibus e ouvir a música que está tocando no rádio para pensar porque o meu processo de escrita ele se dá dessa maneira é muito das coisas miúdas e também com a carga gigante de revolta hoje mais do que nunca a gente percebe como está difícil a questão da alimentação em 2015 já estava difícil imagine hoje em 2021 mas a gente vai tentando fazer uma ginga mesmo com a vida para poder ir levando e gente a questão das escritas vulcânicas ela é um projeto que começou com uma página do Instagram que no momento está desativada mas logo mais vou reativar e a gente pretende fazer outras atividades dando continuidade a esse projeto e esse esse webinário é o primeiro de muitos projetos que ainda vamos realizar com as escritas vulcânicas vou dar um spoiler que temos a pretensão de fazer uma chamada uma chamada para publicar escritoras que ainda não foram publicadas a galera que está começando a escrever que ainda não ainda não teve muita oportunidade a gente está nessa estamos aí arquitetando tramando alguns planos para conseguir fazer isso porque a escrita vulcânica ela vem também como a publicação de mulheres porque é muito importante que a gente se publique quando você vai ver eu fiz uma pesquisa rápida na internet para ver como é a publicação de livros no Brasil 64% dos livros são publicados por homens da região do eixo São Paulo Rio de Janeiro e aí é 30 e poucos 30 e poucos por cento de mulheres que publicam quem mais publicam são homens do sul e sudeste já é pouca mulher que publica do nordeste já reduz um tanto e aí mulher negra mulher periférica que consegue publicar já tem aí um entrave gigante para a gente conseguir fazer isso e eu vejo nós vemos acredito que é um ponto comum meu e da Bruna que é muito massa que a gente se publique sendo de maneira independente ou com auxílio de editora cada caso é um caso mas a gente está se colocando no mundo fazendo os corres para conseguir nos imprimir publicar nossos livros divulgar nossas escritas no mundo é é uma questão política assim porque fomos caladas por muito tempo até hoje mulheres ganham menos do que homens no trabalho executando o mesmo trabalho ou até mais e a desigualdade ela é salarial ela é em vários âmbitos que nos atravessa então assim a nossa resistência nesse momento ela é pelo meio da escrita e assim a gente consegue se fazendo lutando pelo pelo que a gente acredita pelos nossos ideais também Bruno quer acrescentar alguma coisa não só queria agradecer né assim o espaço da biblioteca estadual fiquei muito feliz quando as meninas disseram que gostaram muito do nosso projeto queriam muito que a gente fizesse com elas aqui e eu estou muito feliz de estar aqui com a Laís que é uma mulher que eu admiro muito tanto quanto como pessoa quanto como escritora e é isso nós ainda temos tempo gente então eu já te passo a palavra também tá Laís quem quiser participar quem quiser falar alguma coisa fazer um comentário fazer uma pergunta chegar junto aqui com a gente nas telas por favor avisa aqui nos comentários que tem tempo certo e eu vou te passar a palavra Laís também pra tu fazer as suas considerações também tenho a agradecer ao espaço da biblioteca o equipamento Fernanda Meirelles Amanda Bessa que cuidaram com muita gentileza do nosso projeto assim essa biblioteca que passou alguns anos fechada na sua reforma agora tá aberta de volta firme e forte um lugar maravilhoso assim eu convido a todos que vão frequentar biblioteca vão fazer um passeio tem visita guiada e aponto também a importância de projetos como esse do Arte em Rede que tem aí que tá levando aí esses espaços de formação de difusão de informações pra biblioteca pública e que a gente também conseguiu acessar esse espaço né é muito bacana de estar nesse espaço espero que na próxima vez que estejamos estejamos na maneira presencial que é mais maravilhosa de estar de estar tem alguém falando bate-papo a Sabrina diz que não vai falar porque ela tá sentindo um pouco segura e chorona ô Sabrina vem mulher chorar com a gente alguém quer fazer uma pergunta pessoal pode ser pode ser pelo bate-papo mesmo ou se alguém quiser participar também eu achei interessante um comentário da Vivi que ela fez mais cedo que eu fui reparar agora que ela fala o livro só é um livro quando ele está sendo lido né quando a gente estava comentando sobre a questão do que é o livro né se o livro só é tido como livro quando ele é registrado quando ele é enfim tá tendo alguns comentários aqui né a Sabrina disse agradeço demais pela troca de hoje a Vivi falou eu agradeço demais por esse convite está aqui me renova vocês me renovam é muito fofo pela divulgação dos nossos livros e antologias e coletivas também me senti renovada inspirada falou a Sabrina gente eu acho que é isto tem mais alguma coisa para falar nós terminamos um pouco mais cedo hoje eu acho que é isto né gente agradeço todo mundo que assistiu todo mundo que ficou com a gente aqui esse tempo nos ouvindo e é isso uma boa noite para todos também só tenho a agradecer pessoal boa noite até mais eu acho que é que é um que é que é um que é um que é